Estou contente, estou feliz, estou animado. Nem todos os portugueses têm equipa fora do país para concretizarem a sua vocação, não é? E, portanto, eu estou muito feliz por poder corresponder e sinto verdadeiramente a mão de Deus nesta nomeação do Papa Francisco. É a minha cara. Passei logo a sentir os sentimentos de aflição, de alegria, daquilo que é a vida de tantos homens e mulheres que vivem na Penínsia de Setúbal e que eu conheço deste contexto de ouvir dizer e de Dom Manuel Martins, mas, entretanto, passaram 20, 30 anos, não é? E, portanto, são centenas de milhares de homens e mulheres de boa vontade que eu saúdo com muito afeto e a dizer-lhes que não se preocupem, não tenham, eu vou de peito aberto, vou de coração aberto, vou fazer caminho com eles. Há 48 anos atrás, em, não sei quando é que foi o dia, mas no verão de 1975, era anunciado o primeiro Bispo de Setúbal e era um jovem de 48 anos, eu agora tenho 49, um jovem de Leste de Valio, de onde também eu sou, um jovem que era bigário-geral do Porto, que eu fui, um jovem que foi responsável da hermandade dos clérigos, que eu também fui, um jovem que ganhou a fama de Bispo Vermelho, que eu agora também sou, é a razão das vestes cardinalícias. Confesso-vos que o que me passou pela cabeça é quando a gente vive e lê e passeia na Sagrada Escritura e vê relatos das figuras da Sagrada Escritura e do povo de Deus e isto está lá assim, está lá assim. É óbvio que a gente está a ler porque já passou. Agora, quando nós somos protagonistas, o que está a acontecer, às vezes arrepia-nos essa, esta, sentirmos que é Deus, que é o alegre, as mãos dEle, não é? São as mãos dEle que estão aqui a operar.